Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Pitexar e Ronaldo Poutinho. Se inscrevam, aqui tem os diversos vídeos, a última atualização do El Ninho e aqui os nossos canais parceiros, dentre eles o Tempo e Dinheiro. E vamos agora aqui, o pessoal que quiser nos ajudar no canal pode entrar aqui no YouTube, normal né, bem no Valeu. E aqui ou no PIX, nome da Neide, qualquer valor a gente agradece e muito obrigado. Segue na seu GPS Agrícola, uma importante ferramenta, o nome de campo pode ser comprada com desconto, avisando que vira propaganda no canal do Tempo. Segue na catarinense de atuação na América Latina, propaganda. Vocês já ouviram falar do segue na GPS Agrícola? Esse aqui, totalmente nacional, ele tem a maior tela do mercado. Esse aqui você não precisa pagar para atualizar, comprou já é seu, tá? Você não precisa pagar para ficar atualizando. Então, segue nesse aqui, o único brasileiro assistência técnica aqui no Brasil. Estamos aqui, o primeiro exemplo, vou mostrar até aqui o sul. Infelizmente voltou a ter chuva forte no Rio Grande do Sul, principalmente na metade sul e oeste. Pancadas isoladas na metade norte, alguma coisa isolada aqui no oeste de Santa Catarina e no extremo sudoeste do Paraná. Mas preocupa mais essa região aqui do Rio Grande do Sul. Vocês vão ver depois na previsão o que vem vindo aí pela frente. De hoje até o dia 11. Então, de 7 a 11 nós estamos indicando o quê? Chuvas aqui mais entre Roraima, norte e oeste do Amazonas. Nessa área verde aqui, pode ter aquelas pancadas isoladas de chuva. Pegando aqui a região de Manaus, o Pará, boa parte é mais sol, nuvens e pancadas isoladas. Pouca coisa no Amapá. Alguma coisinha aqui na parte norte, norte e noroeste do Maranhão, entre São Luís e a divisa do Pará. Essa parte do litoral sul do Pará, Foz do Amazonas, Macapá e Belém. Aqui, norte do Tocantins, oeste do Maranhão. Nessa área cinza aqui, alguma chuvinha isolada. No norte do Tocantins também, alguma coisinha isolada de chuva. E aqui, na faixa oeste do Mato Grosso. E aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente entre hoje e mais ainda, sexto e sábado, organiza uma frente, trazendo um pouco de canal de umidade nessa direção. Pega aqui o Paraguai, o Paraná, o oeste de São Paulo e o sul de São Paulo. Nessa grande área branca aqui, pouca chuva nesse período. Alguma coisinha aqui, próximo ao Cerrado Mineiro do Café, o extremo oeste do Treino Mineiro, sul do oeste e sul de Goiás. A metade leste do Mato Grosso até pode ter chuva, mas bem mal distribuída. Mesmo aqui na metade oeste, chuva também, mas mal distribuída. Assim como aqui em Rondônia. A Acre, mesma situação. De toda essa área aqui, a chuva é mais garantida aqui em Roraima, Norte, Noroeste e Oeste do Amazonas. Nas outras, muitas áreas vão falhar. E aqui no Nordeste, nós temos algumas pancadas perdidas no Ceará. Pega aqui próximo a Ipú, centro-sul do Ceará, região próxima à Fortaleza. Nessa área cinza, algumas pancadinhas isoladas de chuva. O Piauí, praticamente nada. O elefantinho fica mais a parte traseira, principalmente aqui de Natal. Passa por Recife, João Pessoa, Maceió, Aracaju e pega aqui a região de Salvador. Então essa parte aqui, centro-oeste do elefantinho, pouca chuva. Grande parte do sertão da Paraíba. Grande parte do sertão de Pernambuco. Aqui, Pernambuco, mas a parte leste do estado. Pegando desde Garanhuns, Caruaru, em direção a Recife, Olinda. Toda essa região pode ter algumas pancadas. Isso aqui é o acumulado de cinco dias. De hoje, quinta-feira, até segunda-feira. Então tem essas pancadas aqui. Pancadas isoladas, principalmente nessa faixa leste, pegando todo o litoral da Bahia também. A parte norte, nordeste e centro da Bahia, algumas pancadas isoladas. Talvez alguma chuva perdida na região de Recife. Aqui mais ao norte, pouca chuva. Grande parte da Bahia, tempo seco. E Minas também. Alguma chuva aqui no nordeste de Minas. Espírito Santo, pouquinha coisa no Rio. Aqui em São Paulo também pouca coisa. Talvez entre sábado para domingo, alguma chuva. No Rio, pouca chance. Norte e nordeste de São Paulo, pouca chuva. A ilha do Café em São Paulo. Sul de Minas. Cerrado Mineiro, Cerrado Goiano. Pouca ou nenhuma chuva. Alguma coisinha aqui no extremo oeste do Triângulo Mineiro. Quando chega aqui, de sete a dezesseis, nos próximos dez dias, nós temos o quê? Um bom volume de chuva no Roraima, grande parte da Amazônia, principalmente a metade do oeste, pega a região de Manaus, aumenta a condição de chuva aqui no Acre, aqui em Rondônia. Aqui, nessa parte aqui, como aqui vai até o dia 16, aqui vai ser uma friagem que vai ter. Provavelmente essa chuva deve ser entre 12 e 15 de setembro, a metade oeste do Mato Grosso. E pouquinha coisa na parte leste. Pouquinha coisa aqui no Pará, mas aqui no extremo o sudoeste, divisa com o Amazonas. Pouca coisa ali na região do Amapá, alguma coisinha no Macapá, Belém. Essa parte aqui, as chuvas são bem irregulares. Aumenta um pouquinho a chance de chuva no Maranhão. Alguma coisa entre São Luís e divisa com o Pará, o oeste do Maranhão, norte do Pio do Tocantins. Praticamente nada no Piauí. Pancadas bem isoladas no Ceará, mais isoladas aqui no Elefantinho. Sempre aqui na faixa leste, do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e a Bahia. Essa faixa leste aqui tem alguma chuva um pouco mais consistente. Até pode chover forte em alguns pontos aqui do leste de Pernambuco dentro desses 10 dias. Aqui no Alagoas também, menor chance em Rio Grande do Norte e Natal, em João Pessoa. Então Natal, João Pessoa, Recife, Maceió. Não dá para descartar alguma chuva forte dentro desse período e talvez aqui o recôncavo baiano também. Nessa área da Bahia, até pode aqui, Paulo Alfonso, Geremoaba, essa região aqui, pode ter alguma chuva isolada, Canudos, Tucano, alguma coisinha isolada nessa área aqui da Bahia, pegando aqui também em cima da Chapada. Até a região de Ilecê alguma coisinha. A divisa com Pernambuco dificilmente é a metade oeste da Bahia, pouca chance. Chuva perdida aqui no extremo sudoeste da Bahia. Nessa área de Minas também, está indicando alguma chuva no sudeste e leste de Minas Gerais, onde nós teremos aí condições de chuva. Pegando aqui, alguma coisinha aqui no café do sul de Minas, no Cerrado Mineiro também. Aqui provavelmente 15 ou 16, alguma chuva nessa área que vai começar lentamente a mudar a chave. No Espírito Santo, pouquinha coisa no Rio, pouca coisa em São Paulo, mas no sul e extremo oeste do estado, quase nada no norte paulista, sudoeste de Goiás e sul, coisinha pouca. E norte do Tocantins, essa faixa aqui, alguma chuva perdida começa. Mais garantida aqui, forma um canal de umidade, uma boa chuva aqui no Mato Grosso do Sul, uma parte vai ser nessa sexta e sábado e depois lá pelo dia 13 e 14. Paraná também, Mato Grosso do Paraguai, sul e oeste de São Paulo. Quando a gente olha as anomalias, nós vemos o quê? De 7 a 16, abaixo do normal em grande parte do país, normal na grande parte do nordeste, um pouquinho acima aqui no extremo leste e leste da Bahia, melhora um pouco a chuva aqui. É a friagem que vai ter aqui no dia 13 e 16, uma chuva melhor nessa região. Quando chega de 12 a 21, continua com uma situação um pouquinho melhor nessa parte aqui do continente, pegando Amazonas, Acre, Rondônia, oeste do Mato Grosso, grande parte do país normal abaixo da média, grande parte do nordeste normal, um pouquinho acima no leste do rio do nordeste. Na parte da região sul, nós temos o quê? Bastante chuva de novo no Rio Grande do Sul, de 7 a 11, aqui no centro-sul do Paraguai, nordeste da Argentina pega aqui Formosa, Chaco, Santa Fé, Corrientes, Entre Rios, Misiones, Uruguai, grande parte, o Rio Grande do Sul também, muita chuva aqui no centro-sul e oeste do Rio Grande, nas áreas que foram atingidas também por essa desgraça lá no Rio Grande do Sul, vai ter de novo a condição de chuva, não é, se fosse uma situação normal não teria problema, mas como está com o solo encharcado, tudo naquela iminência de dar problema, é aquela gotinha que falta para dar transtorno, então muita atenção aqui, principalmente quando já começou hoje, especialmente no dia 8 e 9. Santa Catarina, essa chuva vem mais agora, hoje alguma coisinha, mas mais no dia 8 e 9, alguma chuva, no dia 10, 11 já dá uma melhorada. No Paraná também, fica mais entre alguma coisinha nessa região aqui hoje, e mais no dia 8 e 9 também, grande parte do estado. Na Argentina, pouca chuva, mas aqui, talvez ali no dia 10, 11, passa uma frente, e bastante chuva ou neve aqui na Cordilheira, desde aqui de San Juan, Mendonça, e aqui na região de Nelquém. Quando a gente pega os 15 dias, a situação é que é muito ruim para o Rio Grande do Sul, muita chuva em todo o estado gaúcho, nessa região aqui, no centro-sul e oeste do estado, vai ter locais aqui passando de 400 a 500 milímetros de chuva em 15 dias. Não vai vir em 15 dias distribuído, vai concentrar uma parte agora, e uma parte na semana que vem, e lá pelo dia 18, 20. Então, pode ter novamente problemas grandes no centro-sul do Rio Grande do Sul, aqui também na área atingida, vai ter uma chuva razoável entre essa sexta e sábado, lá por quarta ou quinta, e lá pelo dia 18, provavelmente. Então, pode ter transtornos de novo no Rio Grande do Sul, em várias áreas do estado, ao longo agora dos próximos 10, 12 dias. Então, muita atenção nessas áreas que já foram atingidas. Você vê que todo o estado gaúcho chove muito nesses próximos 15 dias. Dos 15 dias, talvez uns 7, 8, 9, pelo menos, tenham chuva. Santa Catarina também tem uma boa chuva no sul, por serra, centro e oeste do estado, centro-oeste e sul do Paraná, sudoeste do Paraná, só que no norte do Paraná, um pouco menos. Boa chuva também no Mato Grosso do Sul, Paraguai e nordeste da Argentina. E aqui também na província de Buenos Aires, essa área central, uma boa chuva que vai ajudar nos cereais de inverno na Argentina. Mas a tensão máxima é o Rio Grande do Sul novamente, e um pouco Santa Catarina. Anomalia de 7 a 16, bem acima da média no Rio Grande do Sul, no oeste, serra e sul de Santa Catarina, um pouquinho abaixo aqui no norte, onde chove menos, nessa divisa do Paraná-São Paulo, o oeste do Paraná, boa chuva, Mato Grosso do Sul, muita chuva no Paraguai e nordeste da Argentina e norte do Uruguai. Abaixo do normal no sudeste, acima aqui na Cordilheira. De 12 a 21, muito acima do normal no Rio Grande do Sul, acima do normal do oeste até o sul do estado, e dá uma diminuída aqui por causa de um ar mais seco e frio que vai estar atuando. Diminui, mas continua com chuva. A chuva se concentra agora aqui. O problema nessa fase inicial são os primeiros efeitos do El Ninho que estão começando a aparecer, estão concentrados nessa região aqui. Daqui a pouco eles vão subir também. Então, por enquanto, a bola da vez é o Rio Grande do Sul. Mas logo, logo, talvez Santa Catarina e Paraná entrem também no baile. Então já vamos ficar preparados. Agora o Rio Grande do Sul vai sofrer bastante nos próximos 15 dias. A recuperação vai ser difícil e bastante lenta. Muita tensão nesse fim de semana, entre essa quinta, sexta e sábado, terça-noite, quarta, quinta da semana que vem, e talvez dia 18. São as datas que tem que ter muita tensão para evitar problemas por lá. Além disso, ainda vai estar um pouco frio em alguns dias. Falando na temperatura, abaixo, acima do normal em grande parte do país, aqui por causa da friagem, aqui no sul está quente, mas vai ter alternância entre calor e frio. Vai dar uma esfriada agora, esquenta bastante na segunda e terça, depois esfria de novo. Aqui de 13 a 22, esfria na Argentina, esfria no Rio Grande do Sul, aqui ainda fica um pouco quente, um pouco mais frio aqui do que o normal, aqui no Nordeste, quente lá para o Norte. De 13 a 18, mais frio aqui no coração, no centro da América do Sul. Esfria bem o Rio Grande do Sul, esfria em Santa Catarina, o Oeste do Paraná e Mato Grosso do Sul. Aqui nós podemos ter um frio forte ali entre o dia 14, 15 e 16 de setembro. Não dá para descartar se vai ter ou não geada, por enquanto ainda está um pouco longe, mas já é indicativo que muita oscilação nesse mês e muita chuva também. Vai ser um mesinho bem complicado para a agricultura e para o pessoal da sociedade em geral, especialmente o Rio Grande. Acompanhe aqui o nosso canal, se inscreva, dê um like e aqui os nossos canais parceiros, dentre eles o Tempo e Dinheiro. Da Climaterra, Ronaldo, Coutinho, voltamos amanhã.